Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Gente, hoje a nossa receitinha aqui vai ser de fígado. Eu vou fazer hoje uma receitinha de fígado em tirinhas. E vou fazer ele aqui nesse disco de ar. Ah pessoal, eu vou fazer na banha o disco. Eu vou fazer aqui na banha as tirinhas. Aí eu compro a banha assim. Vou mostrar pra vocês também a banha que eu uso aqui. Eu compro assim no mercado de um quilo. E daí eu vou fazer isso aqui. Eu vou cortar aqui no meio. E daí eu vou usar. Apoiar aqui. Aí daqui, gente, eu coloco num recipiente, num potinho, né? Pra ele ficar usando. Então eu vou ligar aqui o fogo pra ele tá colocando a banha. Ó pessoal, eu vou usar somente o fio disco, porque ele é muito grande. Então não dá pra ficar panela em cima do fogão. Aí eu vou colocar banha. E dê pra fritar aqui o fígado. Tá, com as duas colheres de pau aqui. Três. Não deu tanto que vai dar aqui. Eu quero um fio bem fritinho. E o tempero eu vou colocar aqui direto no disco. Daí eu vou mexendo os pedacinhos de fígado aqui. Ó pessoal, eu vou usar alho. Alho, é... Alho e sal, né? Com alho de folha, que é o meu tempero aqui que eu uso. Vou usar só essa colher aqui, porque ele já tá bem salgado. E aí quando eu começar a dar uma fritadinha aqui nesse alho, eu vou colocar aqui o fígado. Pessoal, já começou a fritar, ó, o alho. Agora chegou a hora da gente usando aqui as tirinhas do fígado. Gente, eu nem pesei, mas aqui tem mais um fígado de fígado, tá? Eu tô comendo bastante. E agora, ó, só misturar no decim. E agora eu vou adicionar aqui, ó, um pouquinho de tempero baiano. Vou adicionar aqui, ó, uma colherzinha de chá ou mais. Eu tenho adicionado que a pessoa gosta. A gente vai andando. Vou colocar também o fiminho. Vou colocar também o fiminho de cimenta calabresa. Aí sim, nossa filha vai ficar maravilhoso. Olha, gente, agora é só misturar para fritar bem aqui o nosso fígado. E esse bico de arado já se resquenta bastante. E esse bico de arado já vai ficar maravilhoso. Olha, pessoal, como está ficando aqui o fígado. Tá? Eu tô com ele no fogo alto. Ele começa a esquentar bem, né? Como tem bastante fígado, ele vai soltar um pouquinho de água. Olha, gente, vai dar uma apertadinha. Tá misturado. Tá misturado. Gente, eu vou adicionar aqui também os pedacinhos de linguiça calabresa. Olha, pessoal, começou a fritar já. Eu vou deixar seco a água. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um pouco de linguiça calabresa. Ó, vou usar meio goma de linguiça calabresa picada em matela. Vou colocar aqui, ó. Ok. 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 Daí, ó. Daí, eu vou colocar a linguiça calabresa e cebola. Pra dar uma fritadinha também na cebola. E aí, ó. Veja, o nosso fígado vai ficar uma delícia. E aí, ó. Ó, pessoal, já está pronto aqui o fígado. Eu vou adicionar tudo aqui agora, dar uma misturada e colocar cebolinha. Pelo menos de agosto, tá, gente? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Eu já desliguei o fogo agora. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.